BR-174B, perímetro urbano de Pontes e Lacerda, palco de mais um acidente de trânsito envolvendo um carro palio e uma motocicleta bis. Vocês podem acompanhar nas imagens do Wellington Cazupa, a motocicleta está logo aqui envolvida neste acidente. Segundo informações preliminares que nós recebemos, o motorista de um veículo palio acabou saindo do bairro Morada da Serra, aqui na BR-174B, momento em que ele teve esse acesso aqui na BR, acabou colidindo contra um motociclista. A informação é que o motociclista trafegava na BR-174B, sentido ao cemitério municipal aqui de Pontes e Lacerda, momento em que perdeu o controle da direção ao avistar este veículo. Ele foi ao solo, sofreu algumas escoriações, segundo informações preliminares que foram repassadas à nossa equipe de jornalismo. Nós estamos aqui no local do acidente, a informação que chega também, a equipe do Corpo de Bombeiros de imediato deslocou ao local. Os militares da 8ª CIBM realizaram todos os procedimentos de primeiros socorros. Vocês podem acompanhar o cenário aqui do acidente bastante movimentado, é o segundo já registrado aqui em Pontes e Lacerda, somente nesta quarta-feira. A vítima, o condutor da motocicleta, já foi encaminhada ao Hospital Vale do Guaporé. Agora cabe às autoridades competentes, à Polícia Rodoviária Federal, haja vista que aqui é BR, fazer todo o procedimento de levantamento das informações para o registro do boletim de ocorrência. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência, aproveito a ocasião para recomendar a internet da Super Soft Informática. Também agradeço o apoio especial da Cell Center Celulares. Aproveito a ocasião para recomendar uma casa que está à venda lá no bairro Novo Horizonte. Vocês podem entrar em contato por este número que está logo na descrição do vídeo. As imagens são do repórter cinematográfico do Wellington Cazupa, José Roberto para o Grupo Canal Diário. O tempo todo com você. O tempo todo com você.